Fala meus amigos, tudo jóia? Em breve eu vou atualizar vocês, tá? Que eu tô com uma lojinha aqui na minha casa Vou mostrar detalhes pra vocês, vocês já puderam ver aí nesses últimos vídeos que mudou alguma coisinha, né? Mas tá bom, o intuito desse vídeo aqui hoje é mostrar pra vocês a última caixa que chegou aí do Japão Vou mostrar em detalhes os itens que chegaram, muita coisa legal pra poder monitorar a coleção de vocês, tá jóia? Então bora lá, vamos ver o que chegou E se vocês ouvirem barulho de construção aí, relevem, tá gente? Porque aqui a gente tá mexendo com construção também, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que chegou Galera, chegou esse Playstation 4 Pro, edição do Death Strange É uma obra de arte, daqui a pouco eu mostro pra vocês em detalhes, tá bom? Vou deixar ele de lado aqui, ó, e aí a gente pega as outras coisas Pelúcia, chegou pelúcia, isso daqui é um sucesso Esse item aqui, gente, é um item diferenciado que vem daquelas máquinas de você pegar pelúcia, sabe? Isso aqui não é uma coisa que se vende por aí Você tem que dar sorte pra poder ganhar naquela máquina E aí você tem o item, tá? Isso aqui é o original Nintendo Eu imagino que essas coisas só tem lá no Japão, né? Ó, mais lancheirinha, né? Cheia de cartuchos aqui dentro, eu imagino E eu vou mostrar pra vocês em detalhes esses itens, tá bom? Então, vamos lá Lancheirinha Neo Geo Mini na caixa Ótimo console esse daqui, né? Sempre aparece aí pra gente no canal Um Bowser Olha só Bowser na caixa Esse daqui é um boneco montado, tá gente? Ele tem 30 centímetros Vou mostrar pra vocês como que ele é montado E tá aqui, galera, olha só que lindeza ele fora da caixa, né? É muito bonito E detalhe, tá? É um itenzinho original Eu tava vendo na internet que fizeram um desse aqui pirata Mas ele não vai ter a mesma qualidade em detalhes, tá? O preço desse original aqui, ele é outro, tá? Mas olha, muito top E eu vou pegar um desses aqui pra minha coleção, tá? Esse aqui eu acho que eu vou deixar já na minha coleção Nós temos dois aqui que vieram, tá? Esse aqui que tá na caixa ainda E esse aqui é o que veio na caixa Na outra caixa do Japão Que eu acho que eu já vou deixar aqui na coleção Que, nossa, fica top na estante Agora são os jogos que eu vou mostrar pra vocês, galera Olha só esse Biohazard Code Verônica Biohazard é o Resident Evil E aqui ele tem uma demo do Devil May Cry Olha só que legal Aqui é o jogo e atrás é uma demo do Devil May Cry Bem legal essa versão do Biohazard Code Verônica E mais jogos aqui originais Esse aqui é original de Play 3, tá? Devil May Cry GTA Vice City E alguns Dragon Boys Tá aí, galera Esses aqui são os jogos de Playstation 1 Olha só que maravilha, ó Street Fighter 02 Rockman X6 Ainda tem até um Spin Card Olha, que top, hein? Rockman é um jogo muito bom Porém é difícil, né, galera? Biohazard 2 E um Rockman X4 Olha só pra vocês verem como que vem os itens aí do Japão Aqui tá o CDzinho Eu sei que vocês gostam de ver, ó O CDzinho preto Olha que maneiro, hein? Caramba, novinho Não tem nem riscos Rapaz Esses japoneses são muito bons, né? Na conservação dos itens E aqui tem mais outro disquinho, tá bom? E aqui o manual Vamos ver E aqui o manualzinho dele Tá bom, galera? Os itens do Japão Vem sempre assim, ó Tudo completinho Bem conservado E aqui veio uma penca de Biohazard 2, tá? Biohazard 2 É um sucesso Na venda aí Quando chega, tá, galera? Então, ó Preciso de Biohazard 2 Manda mensagem Que isso aqui vai rapidinho, viu, galera? Ó, galera Vem essas coisinhas aqui Que eu imagino que são franelinhas, tá? Alguns negocinhos aqui Que eu acho que deve ser apoio de copo E olha só essa versão do controle Do Nintendo 64 Ele é uma edição especial Do jogo Mario Kart, tá? Por isso que ele vem assim, ó Duas cores, tá? Isso aqui é padrão Original padrão Ele vem desse jeito, tá? Essas duas cores Olha só que maneiro, ó Cabo AV original Pra GameCube No caso aqui é GameCube Mas serve pra todos A partir do Famicom AV Aí o Super Nintendo O Nintendo 64 E o GameCube Todos usam esse cabo Olha só aqui, ó Que maneiro, hein? Top, né, gente? E o que é a versão Pra GameCube Ele é aqui Essa parte preta, né? Como tá aqui Mas o que é original De Super Nintendo Nintendo 64 Essa parte aqui Ao invés de ser preta Ela é cinza, tá, joia? Olha, tem até um panfletinho aqui Aqui dentro Que maneiro, hein? Muito top esse item E vieram mais Três controles Edição Mario Kart Esse daqui Ele tá fora do plastiquinho Vamos ver como que ele tá Olha só que maneiro E todos analógicos 100% Top Bem legal, né, galera? Tá aí E falando de Nintendo 64 Olha aqui, ó Mario Kart 64 O bom dessa Mario Kart 64 aqui Que ela tem o menu Todo em inglês Apesar de ser um item Original japonês, tá? É assim É assim Padrão de fábrica Ó, Bomberman Mais Mario Kart Aqui também Outro Mario Kart Aqui Que nesse caso aqui É de Wii, né? Olha só Que maneiro Vamos abrir aqui Pra vocês verem Ele vem com O jogo E o volante O joguinho E o volantezinho Aqui Atrás deve ter Aí, ó Tem um manualzinho De instruções também Tá, joia? Vamos ver como é que ele tá aqui Esse jogo Legal dos japoneses Que vem mais panfletos, né? Além do manual Ainda vem uns panfletinhos Ó, gente Isso daqui é sempre um sucesso, tá? Essas miniaturas aqui Originais do Mario No caso aqui É um chaveirinho, né? É tudo original Ó o selinho da Nintendo Aí, brilhando No caso aqui É o Yoshi Azul Se eu não me engano Esse aqui no Mario World A versão azul do Yoshi Ele voa, né? Se não tiver perdido no tempo Também tem essas tampinhas Ó, bem legal Que mostra aqui embaixo O ano de lançamento E o jogo Referente ao ano Que tá aí embaixo Aqui, ó No caso é o Mario World Saiu em 1990 Um dos jogos mais vendidos Do Super Nintendo, né? Ó Mais chaveirinho aqui Do Mario Tem bastante coisinha As miniaturazinhas Aqui do Mario Esses daqui são bem Pequenininhos É difícil até Às vezes a câmera segurar Aqui é do Luigi's Mansion, né? Do jogo Ó Mario aqui Mais Mario Mais Mario aqui Nesse caso aqui No kart Um Mariozinho De 1988 Que seria o Mario 3, né? Olha que maneiro Mais figurinhas aqui Figurinha não, né? Tampinha E aqui um Mariozinho Tá joia? Mais Mario Só que no caso aqui É um joguinho de DS, ó New Super Mario Bros Lindo esse jogo, né? Muito bom Esse aqui são franelinhas, tá? Aqui Controle original de Wii A versão vermelhinha Ó Desculpa Pink Tô ficando doido já Mas Eu tenho que descobrir O que é isso aqui, gente? Parece ser chaveiro Parece ser um apoio de copo, né? E mais franelinhas E vamos ver o que chegou aqui, ó Tem isso aqui Tem essa caixa aqui embaixo Aqui Vocês vão se surpreender O que tem aqui dentro Então, galera, ó Chegaram duas maletas aqui Vamos começar com essa Olha só que maleta bonita Essa daqui é a edição Do Super Mario World, né? Bem maneiro Vamos abrir ela aqui E ver o que chegou, ó Super Famicom Na maleta, ó Bonitinho Esse aqui é o 001 Quatro pezinhos de borracha Placa de som off-board Trava de cartucho Olha, tem manual ainda Que maneiro Manual Dois controles Amario Kart Bem, o Amario Kart aqui Nesse kit Cabo original Olha só aqui, ó Aquilo que eu falei pra vocês Olha o cabo original Tá vendo que Ele tem uma coloração Diferente da preta, né? Que era aquele do Gamecube Bem maneiro, né? Então tá aí, ó Primeiro Super Famicom Aberto E tá aqui A outra maleta Do Super Famicom Que é a do Mario World Edição Mario World Bem bonita Essa versão, né? Tá aqui, ó O que que veio? O Super Famicom E vamos ver A qualidade dele Vamos lá Super Famicom Tá bonitinho Também modelo 001 Travinha de cartucho E placa de som off-board, né? Esse aqui que o pessoal procura Vamos lá Dois controlezinhos originais Bonitos Aqui tem O cabinho, né? E fonte original Esse aqui veio com dois joguinhos Veio com Super Mario World E Dragon Ball Z Tá jóia? Aproveitando que estamos falando De maleta, né? Vamos ver aquela maletinha Que tava cheia de jogo Esse aqui eu chamo de Sanduicheirinha, né? Vamos ver quais jogos Que tem, ó Street Fighter Super Mario Kart Esse aqui, galera É o Mario All Stars, tá? Que tem Uma coletânea de Mario Dragon Ball Esse eu não sei qual que é Dragon Ball Z2 Dragon Ball Z3 Star Fox Esse aqui, ó Ele é chip especial Tá vendo? Bem maneiro, né? F0 Esse aqui nem sei qual que é Donkey Kong 3 Donkey Kong 2 Donkey Kong 1 Mais Donkey Kong 3 Mais Donkey Kong 2 E Donkey Kong 1 Aqui, ó Galera, agora o último item aqui Eu acho que é o que eu tô pensando Essa aqui deve ser uma edição especial Do Biohazard Ou Resident, né? Como conhecemos aqui Na América Ó Vamos ver, vamos ver E sempre tem Uma Action Figure aqui Aqui a gente tá Ah, aqui, ó É isso mesmo, ó Aqui tá escrito Village Deve ser do Resident Evil Village, né? Biohazard Village Dá uma foto Ó, galera, aqui Tá escrito que é de Playstation 5, né? Resident Evil Village E aqui é um baú Vamos ver o que que tem Olha só que maneiro Temos Aqui uma Steelbook, né? Aqui tá o jogo O joguinho Panfletos Essas versões sempre vem em vários panfletinhos, né? Primeira vez que eu tô abrindo isso aqui, galera Nem sei o que que tem aqui dentro Ó, tem uma Essa aqui eu não vou abrir, gente Não vou abrir Porque depois eu não sei dobrar do jeito que tava É um paninho, sei lá Pode ser que seja uma camisa Não sei Vamos lá Mais Panfletos Biohazard Village A Travel Record Bom Tá, embaladinha aqui também Não vou tirar, galera Eu não sei colocar as coisas de novo no lugar E aqui eu imagino que deve ser uma action figure, né? Peraí, deixa eu dar uma pausa na filmagem E vou tirar melhor isso aqui pra não dar problema Aí, galera Tirei da caixa E vamos abrir junto pra ver o que que é Infelizmente o Resident Evil Village Eu ainda não joguei Se vier algum personagem que só apareceu no Village Eu não vou saber nem o nome Desculpem aí Mas vamos lá Eu parei no Resident 7 O Village ainda não joguei Olha só que maneiro Deixa eu colocar pra cá Nossa Ó Dá só uma mostrada aí de negócio Aqui tem uma base Eu não vou tirar, galera Porque às vezes Esse daqui ele tá lacrado ainda E eu não quero deslacrar Essa versão Vem Esse item Sensacional, hein? E tá aí, galera PS4 Pro Edição Death Stranding Vamos ver como é que ele tá aqui Essa aqui é a caixa dele Sensacional, né? Na verdade, essa é só a luva A caixa mesmo é essa daqui, ó Tá joia? Aqui vem com o joguinho Com os manuais, tá bom? Cabos Controle Controlezinho Que é um show à parte, né? Ele é Ele é transparentezinho Olha só que maneiro E aqui, ó Dá pra você Ver, ó Escrito Death Stranding Nessa parte aqui preta Bem legal, né? Ó Tá aqui a parte de trás do controle E aqui é o console, né? O console também, ó Um show à parte Ele é um mesclado de branco e preto Tem essa artezinha em cima A parte de trás do console A parte de lado E aqui ele contra a luz Ó Bem maneiro, galera E todas essas coisas do vídeo Vão estar disponíveis pra venda, tá joia? Meus contatos estão aí nos comentários, galera Preciso de qualquer coisa Só me mandar mensagem nos contatos que estão aí, tá bom? Valeu Fica todo mundo com Deus Aguardo contar de vocês E toda terça e quinta-feira Às oito e meia da noite Tem lives de venda nesse canal É nóis, galera Fui!